Anderson Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Barajimago Bahia, da Loxina, acendeu Todo mundo deu amor enquanto tenta encolhar pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena no fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gato A filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sei a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei a vida inteira Bora Guilherme Bahia, Arthur Bahia, Arthur Bahia Bora Pedro Lucas Bora Galer que dá-se comendo Tem coisas que a gente quer e do mundo esquece No final do ano 2017 Eu começando Eu começando a dor de você na neta Sua camisa de rir da caminhonete Meus amigos perguntam quem fiz se levou Meu pai não desista, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gato A filha boiadeira Nós duvidando o mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sei a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei a vida inteira Oh, 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 oh Calma na pegada do rock Digno de proteção, vem com ela Alô, BetSport! BetSport, meu amor A metalera do negão China cedeu Anderson Master Drive Em nome de BetSport Você me liga Dizeram assim que chamaram perdidas Não tem saída Gostaram, pagam só minha vida Difícil segurar Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na cidadã Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse rei Jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela pede mais Pode deixar que o pai sai atrás Na hora que quiser Não precisa demarcar Você tem passe livre Quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga pra mim Que gostei E tá aí Ei, ei Bota, bota, bota vai E chama queimada Cadê o suí? Cadê o suí? Cadê o suí? Olha queimada, bota Chama Olha queimada Alô, Junitense, meu patrão, meu sócio estourado Ai Estoura Tigre proteção Reclado Estoura Opressão Você me liga De 0 a 5 chamada perguida Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Difícil segurar Ela me preve com o olho Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me enrolaça Que creme desse rei sentado devagarinho Pode deixar que vai sair mais Na hora que quiser Não precisa nem largar O céu tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que dois, três, eu tô aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Repede, bota, bota mais Bota, bota Bota Repede mais Bota Alvime Salvador Divago Barreto Chama Arthur Barreto Guilherme Barreto Para Caio Alves Pedro Lucas Chama 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 da pegada Amanhã Amanhã Acorda arrependido Mas hoje eu beijo sua boca Não faço vontade Amanhã Coração tá fudido Mas hoje atropelo o orgulho Pra matar saudade E mesmo sabendo que cê não merece Tua que respira Que acaba comigo mais que minha bebida Não consigo apertar no vermelho Quanto só conta de ligar Tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Volta pra fazer um show Volta pra fazer de novo Volta pra fazer de novo Amanhã, acordo arrependido Mas hoje eu beijo sua boca Não passo vontade Amanhã, coração tá fudido Mas hoje atropelo Orgulho pra matar a saudade E mesmo sabendo que cê não merece O ar que respira Que acaba comigo mais que minha bebida Não consigo apertar o vermelho Quando sua vontade liga E tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver meu beijo em outro Tu volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Tenta te fazer em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Vamos, mulher! Encerra aí, encerra a dada, velho Bora, Vitor Raquel! DJ Kibbs produziu Mais um paque explote Dá pra ver, rodear a saudade Mas bater E se sorrisinho anda Seu filho não meu Da clara a sua terça Cês aonde me deixar Cabe na gala pra baixo Já falei o que acha Você prometeu E se perder as promessas As coisas que sua boca fala E o cara só contesta Bebida, soltada, citada, zerada E aí, encerra o meu beijo Cê chorou o mês inteiro Ai, já acabo pra esquecer Só esquecendo o desespero Da sua ofrenda Prega nada Foi pior a saudade Ai, já acabo de rindo Pra se olhar o bebê Cê chorou o mês inteiro Ai, já acabo pra esquecer Vai! Jair, raiz, raiz Você prometeu E aí, encerra o meu beijo Cê chorou o mês inteiro As coisas que sua boca fala Até agora só contesta Bebida, soltada, citada, citada, zerada E aí, encerra o meu beijo Cê chorou o mês inteiro Ai, já acabo pra esquecer E aí, encerra o meu beijo Pega nada Assim E vai pior a saudade Ai, já acabo de rindo Cê chorou o mês inteiro Ai, já acabo de esquecer Só sente o desespero Tá sofrendo não Pega nada Assim E vai piorar Essa batalha É mais um do meu retratário Para o Matheus Fernandes E aí, encerra o meu beijo E aí, encerra o meu beijo E aí, encerra o meu beijo Pra mim, encerra o meu beijo Já faz um tempo E eu vou abrir Você falou E tu tá também Não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô soltando e tu também tá Chega logo pra gente chamar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Tantas oporias pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Tantas oporias pra te enlouquecer Vem sentar Vem jogado, vem, vem sentar Vem jogado, vem, vem sentar Minha metaleira, deixa eu Pega nos peitos, pega nos peitos, vai Xaropa é na batera Vai, tu tão cedo É o vídeo salvador, ultra promoções É E vem jogando um gostosinho pra mim Já mais um tempo que eu tô Você falou que tu tá também É É Oh 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 Tá nos atrapalhar Eu tô solteiro Tantas oporias pra te enlouquecer Tantas oporias pra te enlouquecer Oh 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 Só eu e você Tantas oporias pra te enlouquecer Vem sentando Vem jogando, vem Vem sentando E vem jogando É É balançando, tô ao vivo em Salvador e a pega dessa Chama no modal Estourou Ah 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 Pegada de Parinal Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto só sua Tu és o mar que Deus desenhou Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Mas nasceu pra ser bolha solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Mas nasceu pra ser bolha solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Tá com o pago doce, cara Toda vez que eu sinto o seu pé Morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto só sua Tu és o mar que Deus desenhou Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Nasceu pra ser bolha solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Nasceu pra ser bolha solteira Nasceu pra ser bolha solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade Escuta a minha vaga, senador Chala, chala, vaga Vem cá, menino Vai no gato, tô, senhora Vem cá, menino É, tem a minha gravação Vai no gato, né, senhora Maravil, senhora, show Cadê o meu gato Chama navegada da negra Cadê o meu gato Vem cá, menino Eu tô sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijador, minha boca Com a mão na minha boca É só beber pra boca A bunda dela Vem ter sincera Eu tô caixando É na hora em pé Não para lá E vem sentado Com a chance Eu vou mais E vem jogado Com a chance Eu tô sensacional Eu tô gostando Ela me pede Não para a hora Agora E vem sentado Com a chance Eu vou mais Galera do meu gato Bora, meu Deus Vai, vai Eu tô sensacional E vem jogado Eu tô sensacional E eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem E vem jogado Nós sozinhos Puxa meu pra ferir Salve, salve, salve Salvador Vem comigo Olha onde que a gente chegou No lugar No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre faleceria o que Deus quiser Hoje eu sou seu ódio Minha mulher Eu vou te sentar É o nosso jeito Aliança no tempo E vem pro nosso amor Ele ensina É tudo o que a gente quer Pode votar comigo Quero ouvir Chamar a dor Cadê aí? Nas estrelas Nas estrelas É a minha vida Sem você Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre faleceria o que Deus quiser Hoje eu sou seu ódio Minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no tempo Lembrou nosso amor E vem se sentar É tudo o que a gente quer Pode contar comigo O que der E é bora lá Salve, salve, salve É, é, é Eu, 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 eu Sinto lá De estrelas Que era bom Pra vida A vida inteira Eu te amo A dor A minha vida Sem você Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Música Chegou o ar, Salvador, me dá pra mim, vai Música Em avião pela primeira vez, treme assim Meu dedo segue sem essa sombra E quando eu me perdi, e o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim, por um áudio que inicia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz um tempo, ó, chegou o ar Nem quando eu te vi, e a real Galera de Piaú, aquele beijo Meu dedo segue sem essa sombra E quando eu me perdi, e o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim, por um áudio que inicia Então volta pra mim Tem que fazer, e o ladrão levou o terapê Enquanto eu me perdi, e o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim, por um áudio que inicia Então volta pra mim Quem tá feliz em Salvador, joga a mãozinha pra cima Calma no pinteiro Vamos cantar, amigo amigo Eu sei que você Me jura que é melhor o seu coração E mais a madrugada Estou, estou Eu era só um ato, uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso coordenado era, não ligado Aí vocês cantam, vai, vai, vai Mas tá cedido Todo mundo O cheiro de amor Quando a caída madrugada E tava errada Fica pra me encontrar É, já vem me procurar É, já vem me procurar Eu sei que você fala por aí que mal Me jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada Vem me procurar Eu era essa lança O meu corpo era sua diversão O nosso coordenado era, não Salvador, canta aí, canta aí, vai Mas tá cedido Quero vir, quero vir O cheiro de amor Olha a caída madrugada O meu corpo era sua diversão Eureu o pessoal Ele camminha Eu lembra Também me procurar EuOM Eu 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 Especially Eu 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 Todo sábado, sábado para os fãs, chamava, chamava, bom Silvão é sábado, cadê a galera do piseiro? Chava pra cima, cantou no balão Ela tá soltinha, tá na quebrada Ela amarrava essa vida sensação Com as amiguinha e ficando a parada Isso é raiz, saia rodada, Silvão é sábado Ela tá soltinha, tá na quebrada Ela tá soltinha, tá na quebrada Ela tá soltinha, tá na quebrada Ela amarrava essa vida sensação Com as amiguinha e ficando a parada Isso é raiz, saia rodada Ela tá soltinha, tá na quebrada Ela amarrava essa vida sensação Com as amiguinha e ficando a parada Estamos no remix e gravar a garração Oh, oh 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 Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de mala atrás pra eu te ligar Sabe o que o fracou sou eu Mas vou me dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Quem tá feliz em Salvador, joga a mão pra cima Só dá a voz que eu Tá lindo Olha que ela, que ela Que te amava todinha Mas nunca é você Que era eu O amor da sua vida mais perfeita Que era eu Que te amava todinha Mas nunca é seu perigo Mas é tarde demais Problema é seu Vamos embora, velho Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de machucar Ao redor de saudade, não me liga Usar de mala atrás pra eu te ligar Sabe o que o fracou sou eu Mas vou me dar o tempo, não vou te procurar Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Vai ser tarde demais Problema é seu Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar E o serra, Israel, rodada e salvador Jogada pra galera, meu vacuê Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou Abateu, nosso amor acabou E a luz deu pra mim, eu vou descer o meu E não importa o que eu diga, eu não vou Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar Agora eu tô solteiro, só quem tá solteiro Joga lá pra cima aqui E tem que abená-la-la, não vai E tem que abená-la, não vai E tem que abená-la, não vai Vem cá abená-la, não vai É que seus pais não me aceitem em sua casa Já que não posso viver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me abrazar no rolê Você não levou, nunca se importou A partir do nosso amor acabou Já me deu pra mim, eu vou descer no louco E não importa o que eu diga, eu não vou morar Diz que eu vou dormir, eu vou dormir Quem tá solteiro em Salvador, levante a mão Levante a mão, sai do chão E tem que avalhar essa noite E tem que avalhar essa noite E tem que avalhar essa noite E tem que avalhar E tem que avalhar essa noite Eu vou aí Deixa eu ver o pé Eles como a ignoração do meu dor Esse rio do mato tá do lado de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou de chão Deixa eu te conquistar, mudar sua opinião Ganado pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Vaqueiro vai na boca Vaqueiro vai na flores Também vai viver na flores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Desculpa a ignorância do meu dor de voz Esse jeito do mato eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar sua opinião Você vai saber É que vaqueiro também ama Vaqueiro vai na flores Dá-me bebê, 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 bebê Dá-me bebê, bebê Dá-me bebê, bebê Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Deixa eu te amar, bebê Deixa eu te amar, bebê Cadê a galera do Pizinho do Salvador? 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 Cadê o Pizinho do Salvador? Cadê a galera do 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 Pizinho do Salvador? Nós somos os loucos, olha a gente nessa cama de novo O que se acende quando se mede a minha cara Já tem uma hora de calmar sua E eu percebo, vai cortar a visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Se eu venho aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar a mão Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Se eu venho aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar a mão Pra esse erro gostoso O que se acende quando se mede a minha cara Já tem uma hora de calmar sua E eu percebo a cada vez Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Se eu venho aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar a mão Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Se eu venho aqui, minha costuma é rápido Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar a mão Pra esse amor gostoso Eu preciso aprender a parar a minha lé Eu tô a vida e salvador Ultra promoções Eu preciso aprender a parar a minha lé 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL